Este e outros dos temas que vão servir-nos de base para a conversa com o João Espanha, comentador habitual do Closing Bell, a quem desde já agradeço a presença. João, começamos por toda esta especulação, que no entanto anda a fazer toda a gente muito satisfeita entre os investidores, de que o BCE poderá atuar, já se diz uma data, já em setembro, novamente nos mercados de dívida soberana. No secundário estão a ser demasiado otimistas. Não sei, aquilo que de facto está no ar é que vai acontecer alguma coisa em setembro, designadamente, desde que o senhor Draghi disse que o BCE iria ser mais interventivo e iria fazer alguma coisa. É verdade que logo a seguir o Banco Central Alemão reagiu a dizer que não era bem assim e depois fontes do Banco Central Europeu vieram dizer que calma, nós não vamos estudar, não é tempo ainda, mas o que é facto é que há qualquer coisa no ar e eventualmente setembro será, como se viu numa peça há pouco, o mês em que alguma coisa irá acontecer. Agora, o quê? Não faço ideia do que seja e acho que provavelmente irá ser mantido num certo véu de sigilo na medida em que é tradição dos banqueiros, designadamente dos banqueiros centrais, serem discretos. E é bom que o sejam porque quanto mais falarem, mais aumentam a confusão, diria. Mas nesta reunião agora que estão a haver líderes europeus, no caso grego, poderá já aflorar-se alguma forma de atuação ou é um caso completamente à parte e isso nem será tocado? Sim, eu diria que é um caso à parte, porque o caso grego é, neste momento, é totalmente distinto do que diz respeito aos demais países que estão em regime de auxílio financeiro. A Grécia está numa situação praticamente, enfim, impraticável, no descontrolo total. Não se vê forma de recuperar, enfim, a economia grega. Pedir mais dois anos, não sei se de facto vai resolver o problema. Temo que, enfim, pondo as coisas, ou indo de encontro àquilo que me perguntou, eu diria que o que acontecer em setembro, liderado ou operado pelo Banco Central Europeu, provavelmente dirigir-se-á aos países que pediram já a ajuda financeira, no sentido de travar aí o, enfim, o descalabro e recuperar-se a confiança na moeda, no euro. A Grécia parece-me, neste momento, já estar um bocadinho fora desse barco. Então, estas reuniões... E terá que haver um tratamento distinto. E estas reuniões... Estas reuniões serão para resolver o problema grego. Neste momento, o senhor Samara, se está em pé e, depois de ter sido operado à vista, ou o que é que foi, anda em pé e pelos países europeus para tentar esticar em dois anos o prazo para cumprimento das metas que lhe foram, ou que estão contratadas com a Troika. Tenho muitas dúvidas que o consiga e, mesmo que o consiga, tenho dúvidas que isso resolva o problema da Grécia. Mas, como digo, não me parece que uma coisa tenha que ver com a outra. Mas podemos dizer que se consegue travar o contágio grego, ou pondo-o noutro cenário, noutro patamar, afastando-o dos restantes países, Portugal já consegue afastar-se, era o que era mais comparado com o caso grego, consegue afastar-se por completo ao mostrar que está a cumprir passo a passo as regras impostas pela Troika e a Grécia. Já não é um problema de contágio, neste momento? Eu diria que sim, pelo menos daquilo que é a minha impressão pessoal e do que tenho lido, quer da imprensa portuguesa, quer da imprensa estrangeira, Portugal já é tratado à parte. Isto é, a Grécia é um caso isolado, Portugal, Irlanda, Espanha estão a ser tratados, esses sim, em comum. Sendo que desses três, Portugal talvez seja aquele que esteja em pior situação, melhor dizendo, no caso da Irlanda as coisas estão a correr bem, no caso da Espanha a economia é muito grande, no caso de Portugal nem uma ocasião nem outra, as coisas não estão assim a correr tão bem e a economia é muito pequenina e muito, enfim, dependente do que se passa lá fora. A Grécia, curiosamente, o que se tem lido é que é um bocadinho, não é o levator livre, mas é um bocado, ou se deixa cair ou se resgata de outra forma, não da forma que se pretende para os países que estão neste momento pendentes de resgato financeiro e que provavelmente vão conseguir cumprir, pelo menos parcialmente, as metas que lhes foram impostas. A Grécia provavelmente precisará de um pacote de salvação, enfim, extraordinário. Pode obrigar os líderes europeus a arquitetar uma solução diferente para o caso grego. Boas notícias, pelo menos nos leilões, de que realmente Portugal e Espanha estão a ser tratados à parte, Portugal conseguiu os julgos, o leilão, que já não tinha, na altura mesmo anterior à crise. E de que prazo é que estamos a falar? Do prazo de um ano, a dez anos. Se foi, de facto, para um prazo a dez anos, isso são ótimas notícias. Dez anos, nas obrigações de tesoura a dez anos, caiu para níveis anteriores ao pedido de ajuda externa. É bom sinal na medida em que se começa a perceber que Portugal daqui a dez anos poderá ter alguma capacidade de pagar a dívida. Enfim, apesar de tudo, ainda é um prémio de risco muito elevado, mais de nove pontos percentuais. Na altura, o nosso Ministro das Finanças disse que acima de sete pontos as coisas eram, enfim, incomportáveis. Dez anos, ou melhor, de nove por cento continuam incomportável, todavia. Há aí, de facto, uma certa, ou parece haver uma mudança de atitude. O que tínhamos até agora era que, na emissão de dívida a curto prazo, as taxas de juros estavam razoáveis, mas também era natural porque estávamos intervencionados, até ao prazo da intervenção, em princípio, haveria dinheiro. Depois disso, só Deus sabe, pelos vistos, os mercados começam a acreditar que daqui a dez anos Portugal vai ter dinheiro para pagar pelo menos alguma coisa. Por isso, lá está, estamos a começar a descolar daquilo que é, enfim, um exemplo grego que tão mal gerido foi. Vamos ver se continuarmos a ser bons alunos, pode ser que venhamos a ter o justo prémio. Na questão espanhola, é o adiar o inevitável, parece. Temos o Ministro da Economia dizer que não há pedido de ajuda à banca, depois já vem dizer que, afinal, já há o déficit das contas regionais, das regionais autónomas espanholas. Quer dizer, há muita confusão nesta questão espanhola. É, e é natural que haver alguma coisa seja feita de repente e terá que ser sob pena de, se houver algum aviso ou se fizer alguma coisa antes do fecho dos mercados, pode haver uma turbulência de tal ordem, que pode inclusivamente parar a bolsa, isso não seria de todo desejável. Agora, a Espanha sofre, essencialmente, de dois problemas. Enfim, de um grande problema que já se falava mesmo antes da crise do Saporã, a questão da bolha imobiliária em Espanha era sabida, conhecida, discutida, com grande apreensão até cá em Portugal. Neste momento, os dois riscos que impendem sobre Espanha e que se vão revelando paulatinamente, enfim, lá está, a Espanha é maior do que nós, tem problemas parecidos com os nossos, mas são de outra dimensão. Nós temos a madeira, eles têm as regiões e, portanto, quando a madeira de repente se descobre que é uma caixa de Pandora e está cheia de dívida, em Espanha há uma série de madeiras e, portanto, todas as autonomias, neste momento, podem ser, enfim, bombas relógio para se explodir. Há também a questão das carras, que é um problema que parece muito sério, são as principais intervenientes, as principais atrizes do fenómeno que deu origem à bolha imobiliária, geridas politicamente, etc. Portanto, é natural que, não tendo sido possível resolver a questão a tempo, e a Espanha tentou resolver lá a tempo, é natural que mais tarde ou mais cedo se venham a revelar graves problemas de liquidez e, portanto, é muito difícil não haver um resgate à Banca Espanhola, do meu ponto de vista. Mas, enfim. Mas, passando da Banca para o resgate total do país, é um cenário demasiado abusivo? Não. Ou é um cenário possível? É um cenário possível. Aliás, aquilo que tem sido dito pelo Banco Central Europeu é que, a haver intervenção nos mercados para ajudar os países em dificuldades, eles terão que estar numa situação semelhante àquela que está a Portugal. Ou seja, têm que estar, de certa forma, não sob alçada, mas, pelo menos, sob supervisão de quem vai, na prática, emprestar o dinheiro. Portanto, eu diria que Setembro provavelmente vai nos trazer uma versão soft daquilo que aconteceu com Portugal, acontecerá provavelmente em relação à Espanha. Mas uma mensagem não só para a Espanha, mas também se pode ser estendida à Itália ou não? Isto não é de ser dizer já. Ou já não? Isto, nós começámos com isto em 2010, já aconteceu tanta coisa, já houve tantas vezes que dissemos que esta é que era a cimeira, que agora é que se ia resolver. Podemos perfeitamente estar daqui a um mês a falar que Setembro, afinal, foi uma mão cheia de nada e que estamos, outra vez, com problemas de confiança. Não sei, a situação de Itália e a situação de Espanha são muito diferentes, enfim, ambas têm a desconfiança dos mercados, mas por razões totalmente distintas. Pode ser que não cheguemos à Itália. Era bom, porque senão conseguíamos dizer que a Europa conseguiu ali controlar a crise da dívida. Sim, mas aliás, no fundo, esta silly season teve essa grande vantagem, isto é, com tão pouca gente a falar, o que é facto é que subitamente o dólar começou a entrar em paridade com o euro, o que dá a notícia de que os mercados voltam a ter alguma confiança no euro como moeda de referência. Portanto, se calhar, quanto menos datas decisivas houver, se calhar, com mais naturalidade as coisas poderão, enfim, ir equilibrando. Não sei. Era bom que esta silly season se perpetuasse no tempo, pelo menos os responsáveis europeus conseguirem ter as suas reuniões e conseguissem... Sim, não andar cada um a dizer a sua coisa. Não falassem ainda mais, que foi o que aconteceu muito na resolução desta crise da dívida, que ainda vamos ver se estará resolvida em setembro. Voltando agora para, regressando à questão nacional e esta questão que hoje está a acender a discussão entre órgãos, CIBs, DECO, bancos, que tem a ver com os multibancos. É uma questão que já há muito tempo no pequeno comércio existia, de que limitar os multibancos, o uso de cartão multibanco a certas quantias, mas eis que um grande, o Geronimo Martins, o Pingo Doce, limita a 20 euros a utilização de multibanco. Isto já se esperava, é realmente uma questão, os juros pagos pelos comerciantes tornam-se incomportáveis pelo uso de multibanco? Enfim, de certeza que a cadeia de Jornimo Martins tem condições particulares a CIBs, de certeza que não pratica as mesmas comissões que pratica o vulgar café de bairro ou pequeno mercado, enfim, de esquina. Mas, entendamos-nos, o multibanco é um meio de pagamento como outro qualquer, estamos a falar de transações eletrónicas, já tínhamos no passado os cartões de crédito ainda antes de haver multibanco e já nessa altura havia problemas, se nos recordarmos, as gasolineiras invocando que tinham margens muito reduzidas, conseguiram que na altura o NICRE, se não se tem erro, era a única emitente de cartões de crédito em Portugal, portanto permitiu às gasolineiras repercutir no cliente final o valor da comissão e penso que isso ainda persiste até hoje. Na altura ainda em escudos, mas sempre que se punha a gasolina e se pagava com o cartão de crédito tinha que se pagar sem escudos a mais. E houve outra questão também, que agora me recordo, a propósito dos cartões multibanco, nos levantamentos, também se quis, há sempre muita... Isso tem a ver com a diretiva dos pagamentos eletrónicos e dos pagamentos à distância. A diretiva foi transposta para o direito nacional e a diretiva permite, efetivamente, que haja a cobrança de FIIs por parte dos operadores dos ATMs, portanto das máquinas multibanco. Como a diretiva foi transposta quase à letra e seguindo de perto aquilo que o legislador comunitário fixou, estava ali, do ponto de vista legislativo, uma porta aberta para que as instituições de crédito pudessem começar a debitar comissões nos levantamentos de dinheiro nas caixas automáticas, o que fez com que o governo português quase imediatamente fizesse sair uma lei medida, praticamente só com dois artigos dizendo que é proibido cobrar comissões nos levantamentos nas caixas ATM. São, enfim, fenómenos curiosos do direito português. Agora, o que se passa aqui, enfim, a CIBS é, na prática, um monopólio. Portugal tem uma magnífica cultura de transações ou de meios de pagamento eletrónicos. As pessoas habituaram-se muito depressa a utilizar o multibanco como meio de pagamento, provavelmente por Portugal ter sido dos últimos países a iniciar essa revolução tecnológica. Fê-la muito bem, somos um, penso que no... Somos exemplos e mesmo em termos de utilização somos... Seremos dos mais profícuos nisso. Agora, a verdade é que à medida que a crise aperta, as margens são esmagadas e dentro de aquilo que são os custos de cada operação estão as comissões com as transações em POS, com as transações no multibanco. Já se tinha começado a assistir a pouco e pouco a alguns pequenos estabelecimentos, pura e simplesmente não tinham POS, só aceitaram o pagamento de dinheiro. Nos saldos acontecia com frequência que se pagar com cartão é X, se pagar a dinheiro é Y, por aí fora. O que o Pingo Doce pretende fazer, por um lado é perfeitamente legal, por outro lado parece-me ser um braço de ferro com o CIBS. E vamos ver quem é que ganha esse braço de ferro, porque por um lado é verdade que para as contas da Jerónimo Martins é um elemento de custo que aliviará bastante a conta do Estamos a falar em 5 milhões de euros por ano, fala a empresa. A questão é, no fundo, discutir para quem são esses 5 milhões, se pós-assionistas da CIBS, se pós-assionistas da Jerónimo Martins. Na prática é isso, porque o consumidor tenderá a sentir muito pouco. É de facto uma amassada para quem vai ao supermercado. Eu pessoalmente, raramente, ando com muito dinheiro vivo no bolso e portanto quando vou ao supermercado confio que o cartão me resolverá o problema. Mas, enfim, aquilo que é cómodo para o consumidor não é necessariamente o melhor para o comércio e, portanto, não vejo que isto deva ser tratado de outra forma que não seja apenas, não vou dizer que seja uma birra, mas é claramente um braço de ferro entre um grande comerciante e a CIBS. Agora vamos ver em que termos é que vamos colocar estas questões. Isto, do meu ponto de vista, é uma questão meramente comercial. Isto é, causa algum incómodo ao consumidor? Causa. Quem é o principal prejudicado com esse incómodo? É o Pingo Doce. O Pingo Doce há de ter feito essas contas e há de ter percebido que o facto de alguns clientes passarem a evitar aquela cadeia pelo facto de não poderem pagar com o multibanco até 20 euros é provavelmente marginal relativamente aos 5 milhões de euros de comissões que está a pagar. Outros argumentos que eu ouvi hoje durante o dia relativamente à reação, enfim, à... A DECO fala em questões de segurança, lembra roubos, isso já é paralelo, nem deveria se calhar a defesa do consumidor intervir nesta questão, acho que teria-se mantido à parte. Nem o Estado, nem a defesa do consumidor. Isto é o mercado a funcionar. O consumidor não é prejudicado, isto é uma maçada. Ninguém está a violar direitos dos consumidores, ninguém está a prejudicar o consumidor para além daquilo que é uma simples maçada, que é, em vez de pagar com o multibanco na caixa do supermercado, antes de entrar no supermercado vou a uma caixa multibanco e levanto o dinheiro. Portanto, não me venham falar em direitos do consumidor aqui. Maçadas é uma coisa, direitos é outra. Portanto, acho que a DECO neste caso devia, por isso simplesmente, estar calada. No que diz respeito, por exemplo, não devia estar calada quando se falou nos FIIs de... para os levantamentos em ATMs. Aí sim era uma questão de... Aí sim era de ser cobrado ao consumidor. Nós, enquanto consumidores de produtos bancários, fomos sendo removidos dos balcões e atirados para as ATMs. E uma vez nas ATMs, então, cobravam dos FIIs. Isso, de facto, não era, do meu ponto de vista, o mais correto, nem... E aí sim havia direitos dos consumidores que poderiam estar em causa. Neste caso, é uma simples maçada. Quanto à questão dos assaltos, pelo facto das pessoas andarem com mais dinheiro no bolso, etc. Enfim, acho que é preciso ter um bocadinho de bom senso e razoabilidade. Não é por 20 euros na carteira que vão aumentar os assaltos à mão armada. Não estou a ver... Esse tipo de argumentação parece-me... Enfim... É um não tema, podemos dizer. Enfim, roça o absurdo. Bem assim a questão da evasão fiscal. Quer dizer, também ouvi dizer que o facto de se deixar de fazer pagamentos em multibanco poderia levar a um aumento da evasão fiscal, uma vez que hoje em dia a DECO tributária tem acesso aos pagamentos por via eletrónica. Por um lado, numa cadeia como a Jerónimo Martins ou como o Pinho Doce... É impossível. Está absolutamente fora de questão. Quer dizer, eu pelo menos vou com frequência, lamentavelmente, ao supermercado e nunca vi a caixa do supermercado de uma dessas grandes cadeias ter a caixa aberta e estar a pôr dinheiro. Enfim, é absolutamente inacreditável. No que diz respeito ao pequeno comércio, quer dizer, o que é que pode acontecer de facto? Eu não vejo sinceramente que haja um... Isto é, no pequeno comércio o raciocínio que se vai fazer não terá a ver com a evasão fiscal, terá a ver com vale a pena eu ter multibanco ou não. Se eu tiver multibanco tenho mais clientes ou tenho menos clientes. Se eu tiver multibanco pago mais comissões, pago menos comissões. Até 5 euros eu não aceito pagamentos em multibanco, nomeadamente... Pois há o livre brítio do consumidor. Nunca será prejudicado porque decide. Ou sim ou não. Ou não. Não consome. Mas isso é... Isso deverá ser sempre assim. Deverá ser o mercado arbitrário. Não vejo... Como digo, do ponto de vista da DECO, penso que... Não se devia ter imescuído neste tema. Isso não é um assunto dela, do meu ponto de vista, porque a DECO supostamente defende os direitos dos consumidores e não a comodidade dos consumidores. São duas coisas, do meu ponto de vista, completamente distintas. Por outro lado, pedir ao Governo para intervir numa situação destas, como também já havia solicitado, é perfeitamente absurdo. O Governo, hoje em dia, nem sequer o cheque é obrigatório como meio de pagamento. Só o numerário. Portanto, o Governo deve se concentrar nisso. Que é a sua função, é garantir que a moeda, com o curso legal em Portugal, é aceita em todo o lado. E não como aconteceu uma vez com os motares que pagavam a gasolina com sacos de 5 cêntimos, etc. Pois, isso é obrigatório. As gasolineiras têm que aceitar o saco de 5 cêntimos, ou de moedas de 5 cêntimos. Também era uma questão de comodidade nessa altura. Nem mais. João, também não posso deixar de aproveitar estar aqui, para também, a propósito do Estado, que se pede muito agora a propósito, sempre que há aumento dos combustíveis, lembra-se porque é que o Estado cobra tantos impostos. Isto é uma falsa questão, realmente, vai ser sempre reavivado. É, vamos entendermos, o Estado precisa de receitas. E o Estado, a cada momento, pode ir encontrando pretextos para tributar determinadas realidades com maior ou menor, como dizer, argumentação, seja ela ética, seja ela económica, seja o que for. Hoje em dia, por exemplo, está na moda falar de Fat Tax, que supostamente seria um novo imposto a lançar sobre a Junk Food. E, portanto... Ganharia, de certeza, muito dinheiro, ao nível de comida rápida. O que está sempre no racional disto é... Conseguir receita. Conseguir receita. E se se lançar um imposto sobre a Junk Food, com o argumento de que com isto estamos a proteger a saúde dos consumidores, esse imposto é melhor engolido pela opinião pública. No caso dos impostos, quer sobre os automóveis, quer sobre os combustíveis, eu acho que se cruzam os dois fenómenos. Por um lado, há sempre aquela ideia de que quem tem automóvel tem dinheiro, portanto pode apagar. Segundo, andar de automóvel é uma coisa má, é uma coisa feia hoje em dia, já não é como agora bombom, andar de bicicleta e suar as estupinhas a subir as colinas de Lisboa. Que já dizem que desapareceram e, afinal, os estudos vão mostrando e, afinal, não há assim tantas colinas, mudou-se a geografia de Lisboa. Se calhar não são sete, se são menos, qualquer coisa aconteceu. Mas há um problema económico subjacente também que tem que ver com o facto do combustível ser todo ali importado e, portanto, à medida que se aumenta o preço, reduz o consumo, também se reduzem as importações e lá temos nós uma balança de transações correntes semelhante à de 1943. Arruinamos a economia com isso porque o preço dos transportes e por aí fora aumenta e, em cadeia, aumenta tudo o que é preço por aí abaixo. Pois é uma opção política como outra qualquer. Quer dizer, o governo pode, o governo faz. Se é de mais ou de menos, como digo, é uma análise económica para tentar perceber se a redução da importação dos combustíveis compensa o facto do impacto que isso tem nos custos na cadeia produtiva, digamos assim. Mas isso são estudos macroeconómicos que há alguém ousado a fazer, espero eu. Não é o meu caso, não tenho essa capacidade nem essa formação. Aquilo que posso dizer, de facto, é que a gasolina é um bocadinho como os cigarros. Nós, quando metemos 10 litros de gasolina, 5 litros são impostos. Ou mais. É uma realidade com a qual temos que viver. Só o governo é que pode decidir se deve subir ou baixar a carga fiscal sobre os combustíveis. Na medida da sua necessidade de receita, na medida da eficácia dessa receita e na medida em que o impacto do aumento do preço dos combustíveis pode ter sobre a economia nacional. Isso, como digo, são decisões macroeconómicas e políticas. Isso é a questão porque, quando falamos de aumento dos combustíveis nos consumidores, falamos de deixar o carro ou não em casa, mas isso tem um grave efeito na economia. A precadoria, transportes, pode, de alguma forma, dificultar o avanço da economia? Pode, claramente. Aliás, vamos lá ver, quase nada funciona sem distribuição, sem transportes. É necessário ir buscar as matérias-primas, é necessário ir buscar componentes, é necessário entregar a matéria, enfim, o meu produto, quase nada pode chegar ao consumidor sem ter passado por uma fase de transporte. Portanto, o consumo de combustível em qualquer linha de produção é sempre uma essencialidade, é inevitável. E, portanto, quando aumenta o combustível, as coisas aumentam. E, portanto, há um fenómeno de inflação induzida pelo aumento do custo de combustível que é, do meu ponto de vista, incontornável e há de ter sido considerado pelo Governo. Isto é, aumentar os combustíveis ou aumentar os impostos sobre os combustíveis tem um impacto, pelo menos no médio prazo na economia, que é, aumenta o preço dos combustíveis, vai-se reduzir o consumo através do aumento dos preços que são condicionados pelo aumento dos combustíveis. Mas, como digo, não há aqui, isto não é rocket science, é assim. Aliás, basta pensar, se tivermos memória e nos lembrarmos do que aconteceu em 1973, quando o mundo ocidental caiu de Pantanas, foi porque o preço dos combustíveis foi por aí acima. Podemos ter nova contestação social. Hoje o ETV ouviu um dos responsáveis da Antram, dos transportes de mercadorias, que dizia que pode-se esperar nas próximas semanas um reviver daqueles dias em que os camiões invadiram Lisboa e que não havia transportes de mercadorias. A contestação social pode aumentar? A contestação social já está na rua. Há poucos dias conversava com, enfim, num evento semissocial em que alguém assinalava com alguma preocupação que este é o país em que, há uns tempos para cá, o Presidente da República não pode sair à rua como saía. Em que o Primeiro-Ministro, quando se desloca a algum sítio, agora entra pela porta das traseiras. Os ministros, os ministros da Economia, que quase... Mesma coisa. Há aqui, portanto, há um estado larvar de, como diria, a paciência começa a esgotar-se. Não acho, enfim, não sou sociólogo, não sou capaz de avaliar. Mas as pessoas observam uma situação ilumbrando. Há muitas, enfim, a cara fechada das pessoas, a maneira como se maltratam no trânsito, enfim, vamos ver como é que começa agora o futebol, se não vamos ter desacatos entre os adeptos, porque é um sítio onde normalmente se... Aproveitam para extravazar emoções. Estravazados aí fora. Portanto, eu diria que eu acho que quem pode, mais tarde ou mais cedo, é capaz de vir para a rua, porque de certa forma o Governo beneficia do facto de estarmos numa situação de quase depressão económica para não ter uma constituição social muito evidente, porque quando há desemprego não há greves. Isso é dos livros. As pessoas têm que lutar pelo seu posto de trabalho e, portanto, não vão fazer greve para pedir aumentos. Isso sucede nos setores que estão protegidos, nos setores públicos, nos setores dos transportes, etc. Seja pelo facto de terem um emprego muito protegido, seja por razões políticas, que não cabe agora aqui referir. Mas, de facto, a Antram tem poder, pode vir para a rua. O trabalhador anónimo, precário, etc., esse de duas uma, ou a coisa dá mesmo para o torto e é politicamente enquadrado e é utilizado como carne para canhão e dá largas à sua raiva. Ou então vamos ter, começando a pouco e pouco, estes fenómenos de corporações, digamos assim, organizadas que se veem altamente prejudicadas por algumas medidas do Governo, verem para a rua dar conta do seu desagrado. E são, normalmente, este tipo de situações trombose. Se verificar é os transportes públicos que param, as pessoas não conseguem chegar ao trabalho. Se os camionistas ocuparem as estradas, também não circulam as estradas. E não chegam alimentos aos permucados e toda uma... Para tudo. Portanto, por isso é que, aliás, se chama greves de trombose, porque tem um efeito, enfim, paralisam quase toda uma cidade, paralisam um país, seja o que for. Portanto, tem um poder negocial e um poder efetivo muito maior do que outros setores que estão condenados à sua insignificância. Agora, teria pena que a Antram viesse para a rua para defender as suas margens de lucro. Quer dizer, nem reconheço a Antram legitimidade para falar em nome de todos os consumidores portugueses de combustíveis. Enfim, mas isso já começa a ser... É como a questão da... Isso me permite agora meter a bucha. A questão da Tecnovia e dos... Ver lado a lado o líder dos patrões e o líder dos sindicatos a dizer, governo, dame dinheiro dos contribuintes porque senão, diz o patrão, eu não tenho lucro, diz o sindicato. Os trabalhadores vão para o desemprego. Não nos podemos esquecer que a Tecnovia foi muito tempo alimentada por fundos do Estado. Era uma cliente... Pois, mas a questão está mesmo aí. E acabou o dinheiro para as simples coisas, quanto mais para obras públicas e para continuar a alimentar estas empresas. Pois, mas a questão, do meu ponto de vista e a minha perplexidade, está mesmo aí. Porquê que o dinheiro dos contribuintes deve ser utilizado para salvar a Tecnovia? Não há outras prioridades? Porquê que os desempregados da Constituição Civil são diferentes dos desempregados do comércio ou dos desempregados na advocacia, por exemplo? Onde é que está... Ok, com certeza, admitimos que do ponto de vista económico, a Constituição Civil, em geral, tem... é considerado como tendo um grande efeito multiplicador e, portanto, se há obras públicas, normalmente há mais dinheiro que ocorre na economia e, portanto, haverá desenvolvimento no médio prazo. Nada a dizer, isso, enfim, como digo, vem dos livros, não sou eu que vou contestar. Agora, é este o momento para fazer isso? Parece que não. Estamos a falar de um país que se comprometeu com medidas muito rigorosas de austeridade, que corta pensões, que corta subsídios... E não vai salvar empresas de construção neste momento. Que esteja num momento de desviar esse dinheiro que poupa a cortar direitos às pessoas, para ir salvar uma empresa que está em dificuldades. Lamento. E é de certeza um tema que vamos falar nas próximas semanas, porque isto promete muito mais discussão. Obrigada, João Espanha, pela presença neste Closing Bell. Obrigada, João Espanha, pela presença neste Closing Bell.